Sente só a pancada no peito! O nosso ritmo é esse aqui ó! É esse aqui ó! Esse é o DJ Ligeirinho! O rei do Beat Série Gold! Série Gold! Se tu não tá ligado meu Ele financiou o CH Tá! 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 Oh! Piranhão tá na área! Ai! Campeão! Bota o dedo no alto! 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 Aí otário encosta na parede o teu robô! A BINÉ FOC! 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 Essa mina ela tá muito gostada, eu gostava lá onde tinha rastro ela pensa que vai pra escala, ele Харacle de nariz ela vem pra cantar no cara no cara no carajo Abri tudo es Mark Abri tudo es Mark Abri tudo es Mark Abri tudo es Mark Você me machuca, piroca Tenta porra, fenta porra, vai caralho Antes de sentar, usa a boca, sim que nem me esforce Toma porra toda e quando for sentar Exorcida, dita, 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 dita Não com poica, com poica na rola Se pra não com poica, então fica de Paca de Paca Então fica de Paca Puxa o cabelo, vou tirar essa luta Apenas que puxa o cabelo, pegue papa na guna Totalmente sobre eu adoro essa eco Ela quer que puxa o cabelo, pega e tapa na bunda Totalmente sovagente, eu adoro essa pula Taca, taca, taca com pau na puta E tá com pau, taca com pau na puta Pari, 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 tu tá safada Vem, 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 tá safada Que o Moreno é linda da cor do pecado Ta anti-sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abertão O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No baile de favela, o ritmo é assim A questão no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé A questão no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé A questão no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé A questão no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé A questão no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé A questão no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé E o Morena linda tá cor do pecado É traente sensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abertão A questão no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Eu pareço não gostar, mas tô gostando Continuo a me olhar, tô me excitando E quando eu me excitar, você vai ver Que eu encaixo muito bem em você Deja vu, não sei se é, mas eu já vi Outra que inventou de olhar e eu comi Desculpa, eu sei sincero, meu amor Propaganda enganosa, eu não sou Dá uma piscadinha, que eu quero fazer A noite inteira com você Dá uma sentadinha, que eu quero fazer A noite inteira com você E se nós puder, eu vou amar E se é só sentar, vou deligar Então dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai Como é que fica de quatro, abais pernas e senta em frente ? Ô moleque fica de quatro, abais pernas e senta em frente ? Ela sentou, ela ficou envasada Ela sentou, ela ficou envasada Ela sentou, ela ficou envasada Foi na pegada do G10 que ela se apaixonou Ela sentou, ela ficou envasada Ela sentou, ela ficou envasada Ela sentou, ela ficou envasada F roses sansон, fus arms Pinta de tratos, pinta de tratos Paca pro alto, p pux and frr Pou no chão, cu de pato Bate bato, bato bato Vou sentando e rebolando Passa, bate, 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 vou sentando em rebolar Rebo-la, rebola, rebola Rebo-la, rebola, rebola Vou sentando em rebolar Pusentô-이라는, aboli VKYTOP, LITOACA Rebola, rebola Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Sua safada, só te desce na vara A chalequinha viu, eles animam Tava lembrando de você em cima de mim Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Sua safada, só te desce na vara Tava lembrando de você em cima de mim Não importa se ela é puta muito tempo Se ela desce e sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sentimento Ela tá que não para Ela tá que não para Ela tá que não para Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas tem sentimento Ela tá que não para Ela tá que não para Lança da massa no porte XS Max no bolso Elas quer ver nós de Glock De PCX pelo morro Vou lançar ali aquele corte Pois tá bonito e cheiroso E a nomeia com mais tarde Pra tá na base do morro E vencente Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem fudendo Vem sentando Vem sentando Vem fudendo Vem sentando Vem fudendo Vem senta, vem fudendo Fode, fode, fode 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 Fode, fode 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 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 5 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 Minhão tá na área, hein?